Voltou? Então vamos lá, hein? Linhagem Geek é a decadência do traço dos animes atuais. Aparentemente, os nossos amigos aí vão reclamar que a traçada de hoje não é tão boa como antigamente. Se traçava melhor no passado, né? Essa foi muito fácil, né? Peço perdão, mas não tinha como deixar de passar. Foi, foi, foi. Não é porque não existe gol feio. O feio é não fazer gol, já diria o gigante da maravilha. Vamos lá. E aí, pessoal, como passaram de Natal? Tudo certo, todo mundo aproveitou muito a ceia, porque eu vou dar aqui uma... Comeram muito peru? Que isso? Depois da ceia ele vai dar aqui. Você comeu muito peru, guerreiro, na ceia? Pior que não tinha peru na ceia. Tinha Chester. Chester? Sim. Que é o peru mais pobre. Você botou peru de pobre na rua, que não? Botei, botei. Fazer caridade no Natal, né? Humilde, humilde, humilde. É isso aí, guerreiro. Seja humilde, é isso aí, cara. Meu Deus do céu. Pô, que camisa absurda de foda. Agora. Esse quadro aqui, ó, do Vandami com a pica ereta aqui. Caralho, velho. Não, mas aí eu quero apontar aqui, ó. Você não reparou. O quê? Mas e atrás do Vand, aquele Karl Marx ali? Bem no ombrinho dele. Ih, aqui, ó. Tá de olho, tá de olho. Belas camisetas, hein? Usaria também. Você usaria, guerreiro? Eu usaria, usaria. Essa verde, então? Do Yusuke? Usaria uma... Um mazo. Esse cara é muito legal. Pô, o foda é que além de verde... Um monta azul enorme. Além de verde, além do boneco do Yusuke que tá torto, ela ainda tem degradê e várias páginas do mangá. Exatamente. Muito foda. Pode ser uma camiseta ou um fundo do Nossos Amigos do Jumentasauro, né? Então... Pode. Você pode escolher. Eu achava que era o Bendente. Também, pode ser também. Pode ser também. Ó, sem voz. Tá. Tá acabando a voz, galera. Tá acabando a voz. Chora, lacrate. Agora que eu vi. Muito bom. Final de ano. Bateria de gravação é interminável. Vocês terem uma noção, galera? Estamos aqui no domingo, dia 17 de dezembro. Beleza. E tanto hoje quanto ontem, a gente gravou 10 vídeos. 10 vídeos com uma média aí de 40, 45 minutos, fora os vídeos da semana. Então, a voz chegou ao limite. É, acho que é um bom momento pra falar de anime, né? Já não tem mais força pra nada. Mas, eu acho que vocês estão conseguindo me escutar bem. Sim. Mesmo com a voz roquinha. Porque eu tô falando um pouquinho mais perto aqui do microfone. Porém, estrategicamente, eu decidi gravar esse vídeo aqui, porque quem vai falar mais vai ser o André. Beleza. Porque, como vocês já acompanham há bastante tempo a linhagem Geek, vocês percebem a indignação de André Alba com o traço atual de quase todos os animes. Ah, quase todos. Estão em um novo estilo. Estilo que, para nós, principalmente para o André, é preguiçoso. Só que a gente entende que, por conta de toda a velocidade e da facilidade, eles estão adotando esse estilo. Que fica pior visualmente. Então, a gente separou aqui quatro animes que tiveram drasticamente as suas mudanças. A transição do traço lindo, carregado, pretão. Ah, né? Que isso? Calma, não, não, Ladino. Não levanta essa bola. Calma aí. Calma aí. Eu não gostei. Não levanta essa bola, Ladino, por favor. Não levanta. Não levanta, não levanta. Não levanta. Não levanta. Não gosta? Eu levanto. Não gosta? Eu levanto. Eu levanto. Para o traço bolha. É o que a gente chama de tracinho. Apelidado carinhosamente de tracinho. Que tracinho é o tra... Aqui se mal que você acha que é assaralha, é um negócio suportável, velho. Traço podre. Porque assim, muitos de nós, muitos, muitos, mas muitos, te cresceu vendo os animes e quando a gente via aquele traço bonito, aquele traço velhudo, bonito é o traço, eu não vou falar nada, eu só falo na mão dele, tá? Enquanto ele falar traço, tá? Os animes, e quando a gente via aquele traço... Vou fazer, ó, 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 quando, ó, hoje em dia, hoje em dia, antigamente. Entendi. Traço bonito, aquele traço de respeito que inspirava a gente a desenhar. Vou ver, eu vou informar, tá? Vou informar o meu amigo Linhagem Geek que esse traço ele é inspirado em Shoujo, Linhagem Geek. Ah, Linhagem Geek! Mas aí, você foi muito longe. É o desenho redondo e o super, super... Mas tá redondo, porra! Não, 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 que isso, não, que isso. É o detalhista, esse olho gigante, não, não, que isso. Por mais a tração é que ele tem 22 filhos, né? Esse aqui é o traço realista, né, de anime. E falar, isso aqui é tão bom, esse traço. Esse anime, ele é tão incrível que eu quero tentar fazer esse traço. Eu quero aprender. Muitos aprenderam a desenhar quando viram aquele traço que encheu os olhos. Aprenderam, sim. Isso faz parte da arte, faz parte do anime. A gente via em revista, a gente via aquele traço e falava assim, meu, isso aqui é muito bonito, eu preciso tentar... Caralho, o... Será que a cabecinha é torta aqui do Seiya? O colchão do Seiya. Absurdo. Essa bundinha do Shiryu aqui. Caraca. Ah, gente, que papo de boomer, pelo amor de Deus. Eu fico até chateado, o Shiryu deve ter a minha idade, mano. Replicar isso aqui. Esse era o traço de respeito. Galera, assim, ó. A gente já falou outras vezes, mas o vídeo é especial, o tracinho, né? Quando a gente conheceu a revista Herói, a gente colocava o carbono aqui em cima e fazia... O foda é isso, na revista Herói tinha... A revista que vivia de notícia falsa. Tinha coisa legal, mas tinha um monte de merda também. E copiava por cima. A gente já tinha a mão de fazer no olho, né? Mas dá uma olhada na qualidade do traço. E nos detalhes. E na capa. Isso aqui é completamente diferente. Nossa, essa capa é muito foda, porra. Sabe? Olha só isso aqui, ó. Aham, tá vendo? E assim, galera, a gente cresceu vendo a excelência do traço. E aí, quando a gente viu um traço mais moderninho... A Gabriel também repara, mas eu fico mais indignado. É. Quando vejo meu traço preguiçoso, podre, mal feito, eu falo, não, isso aqui tem que ser um tracinho melhor. E a gente trouxe comparação pra... Isso aí é isso, gente. Ah, essa comparação. Comparação de roupa, quer dizer, de traço. Cara, se eles estão vendendo essas camisas, eu vou rir muito. Essa camisa do Yusuke... É pra mostrar, né? Rodino, não está apenas sendo vendida, está sendo comprada. Peraí, peraí, que eu tive uma epifania agora, tá? Tá. O cara, o Fantano, ele é tracinho, né? Porque tem o Rengoku. E o nosso campeão aqui é tração, porque ele tem o Yusuke. Tá aí. O cara vestiu a camiseta do Pinto Pequeno de Propósito. Pra demonstrar que isso não é uma ilusão da nossa cabeça. A gente trouxe alguns comparativos, é uma pauta tranquila. Mas sempre quando a gente fala do tracinho, vocês vão cair nesse vídeo, tá? Porque trouxemos comparativos interessantes. E eu separei aqui, não é, assim, o tracinho novo com o tracinho de filme antigo. Que até o traço de filme antigo também é melhor, tá? Mas eu separei aqui... O traço de filme antigo é melhor. Até o traço de filme antigo. Até, porque... Diferente das séries. Que era, como todos sabemos, melhor. Traço de episódio comum com episódio comum. Não tem nenhuma gambiarra aqui, nenhuma alobateagem de querer colocar... Não, eu vou pegar o traço novo com o traço de filme antigo. Não, são episódios normais do novo, do tracinho moderno, comparando com traços normais dos episódios antigos, dos clássicos. Basicamente é essa a pauta. Show de bola, galera. Vocês estão nos especiais aqui da linhagem Geek, então... Caralho, parece que eu tô indo pro gol do Milton Neves, eles não chegam no ponto, meu Deus. Caralho, e eles não tão vendendo nem sapato. Tem que fazer 10 mil, né? Eu vendi um sapato, vendi uma churrasqueira... Ah, ele não chega no ponto, velho. Aproveita, se inscreva no canal, dá um triple C. Seja membro da linhagem, vá na loja da linhagem, todas as camisas que usamos... E o que mais? Olha aí. Qual é o seu outro do incêndio? Não sei. Curte, compartilha. Caralho, e comenta. Sina o canal? Não sei. Sina o canal, vai muito forte. O terceiro eu sei, é de sim. Caralho. Chu, Cacu e Corinthians. Curta, compartilha e siga, é isso aí. É, só pode ser, né? Caralho. Estão disponíveis. Nossa. Só a camisa tá fora. Na loja da... Meu Deus, essa do Capitão América, caralho. É, é review, tá? Porque você tira a camisa feia de cima e tem a camisa feia embaixo. Caralho. Linhagem.com Gente, tinha um colega numa das empresas que eu trabalhei já, que ele tinha uma tipo dessa do Pantera aqui, só que era aquela da... Que vendia na... Não, não era Piticas, não. Mas era tipo da Piticas. Porra, muito feia, mané. Caralho. Não, porra, essa aqui do... Do Deadpool é sacanagem. No próximo encontro do VS, eu vou estar nesse drip. Da Renner, obrigado. É isso mesmo. Bom, pague com Pix e ganhe 3% de desconto. Obrigado. Então vamos lá, galera. A gente separou aqui 4 animes pra fazer a comparação. Começando por Cavaleiros do Zodíaco. Então a gente tá pegando... Vocês vão visualizar essa imagem que já tá com o tracinho e o traço cabuloso. A gente pode visualizar aqui muito, mas o Seiya parece homem no traço clássico. E nesse aqui... Onde foi o Parasma. É um cara estranho, sabe? A armadura de Sagitário, ela é muito feia nesse traje do Ômega. E você pega a diferença... Não... Pô, opinião nova, tá? Reclamado o traço do maluto do Ômega, nova. Não tô vendo isso não, velho. Tá vendo, tá vendo. Sim, você está. Ah, vou botar um pro Facebook 2012. Que isso. Você sabe quais são os outros, né? Dragon Ball Super... A diferença da armadura de Sagitário com os adornos. Com muito mais qualidade. Essa armadura aqui de Sagitário com esse lencinho do Google 5 que o Seiya tá usando... É muito mal feita. Muito magrinha também. Você emagreceu os personagens. Pô, o Seiya... Gui, coloca a foto do Seiya lutando contra o dragão no torneio. Olha o tamanho do Seiya nesse episódio. E agora... E ele continua desse tamanho durante a série. Olha o Seiya do Ômega. Coisa horrorosa, meu. E assim, você tem o Seiya com lencinho no Ômega, né? Um tracinho fino, mas fino. Entendeu? E aqui é o Ômega. Entendi. No primeiro episódio. Entendi, mas entendi. E aqui é o Seiya lutando contra o Aioria. Ali na floresta. Primeira vez que ele monta a armadura de Sagitário. Pô, você nota tudo. Você nota a diferença. E eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu separei pra pessoas que têm olho. Tá bom? Eu tenho. Eu tenho. Pessoas que têm olho. Pra que você enxerga a diferença. Você enxerga nitidamente a diferença. Porque tem gente que ama tudo. Tem gente que tem que amar tudo de cavaleiro. Assim, não tem problema amar tudo. Só que o problema das pessoas que amam tudo, elas ficam bravas com a gente que não ama tudo. É, quem ama tudo também não ama nada, tá? Ama tudo não ama absolutamente nada. Porque se tudo é bom, nada acaba sendo bom. Então, é muito visível a diferença. Porque é um tracinho genérico. O tracinho, ele é genérico. Porra. Pera aí. É inacreditável, velho. Eu já pausei. Eu já pausei que eu sabia que... É inacreditável. Você pode fazer todos os apontamentos pro traço do... Eu esqueci o nome dele. Do maluco do Ômega. Menos que é genérico. É um dos traços mais reconhecíveis que tem. Você vê qualquer série que esse filho da puta fez caracterizar ele e você sabe que é dele. Em dois segundos. Todos os animes... Mas aí você precisa ter assistido. E não precisa fazer comparação com o antigo. Parece. Sim, parece. Com o tracinho. Se você tirar o cabelo e deixar só os dois olhos, o nariz e a boca, todos do tracinho se parecem. E aí a gente vem pro impressionante... Impressionante segunda foto. A gente tá ali com o Seiya, novamente, de Sagitário do Ômega. Um close. E a gente tem o Seiya... Como é que vocês, enviados pelo demônio, conseguem pegar uma imagem com a pior qualidade de um anime que é muito mais recente? Porque é a mesma imagem. E quer dar de maluco. Ele só tem uma. Uma imagem. Caralho! Que é quando ele aparece no episódio de um close. Porra! Não é possível, cara. Mas é também... Isso aqui, gente... É a mesma coisa. Quem acompanha o futebol... Vai entender o que eu tô falando. É a mesa de... É a mesa de futebol, tá ligado? É comparar o... Porra! O jogador... O Pelé com o cara que jogou... Quem jogou melhor? Tal cara ou tal cara? De equipas diferentes. Que fazem coisas diferentes. É a mesma coisa. É o donjo da boa? Não. É muito pior. É aquele do... É o terceiro tempo. Seiya contra o Poseidon. Novamente um episódio comum. Eu não preciso nem falar muito. É... Esse daí do ômega tá ridículo. Nem parece o Seiya. Não parece o Seiya. E você vê o traço antigo com muito mais qualidade. Você vê proporcionalidade no Seiya com armadura. E no outro é um traço fino. Proporcionalidade. No outro você vê um traço fino. Caralho, velho. Proporcional muito fino, né? Eu adoro, velho. Eu adoro, velho. O rosto fino é muito feio. A armadura é ridícula de Sagitário. Ridícula. Horrível. As asas são ridículas da armadura de Sagitário. Parece asa de galinha. E aí a gente tem... Foto número 3. E a gente tem o Seiya no primeiro episódio. Eu tentei achar um Seiya sem armadura. Mas aqui dá pra você ter o comparativo. No ômega você tem o Seiya sem armadura. E você tem o Seiya no primeiro episódio. Ele não conseguiu um Seiya sem armadura no clássico. Ele não conseguiu achar um Seiya sem armadura no clássico. Exatamente. Gigante. Absurdo, tá? A vontade de fazer a mesma vontade. Eu fico até mais à vontade, guerreiro. De estar com vontade nenhuma de ver esse vídeo, sabe? E porra, vamos dar a mesma pra pegar um slider. Mais antigo episódio de Cavaleiro de Sagitário. Aí o do ômega é o Prit do... Comunidade ali de porra. Esse vídeo aqui foi feito em 2008. É um 166. É melhor do que o ômega feito 30 anos depois. Aqui você tem o Seiya. Eu preciso... Vai. Eu tô ficando maluco. Amiga. É claro que o... Os anos 80 é melhor. É só você ver a resolução da sua imagem, filho da puta. Não dá nem pra ver as estrelas no Seiya novo. Porra. Vai se foder. O Seiya mesmo. E aí que você tem um magrelo. É. Se você falasse que era outro personagem de outro anime, daria pra acreditar. Fala. 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 Fala um boneco que é igual. Fala. Fala pra gente. Fala um. Um só. Um só. Daria pra acreditar. Porque é tão horroroso. É tão... Não parece o Seiya. E ainda vai ter um monte de gente ali. Nostálgica do antigo. Galera, não é só nostalgia. Você vê um capricho muito maior. Verdade. Não é possível, né? Então, sempre que a gente for criticar tracinho, vocês vão lembrar desse vídeo aqui. Eu vou lembrar. E aí a gente vai pra Dragon Ball. O de Dragon Ball. É Dragon Ball que tem a choradeira, tá? E Dragon Ball começa a bolha. Exatamente. Começa o traço bolinha. E começa o plástico. Os guerreiros ficam plastificados. É, você nota no Dragon Ball que a gente gosta muito. A gente tá avaliando algumas coisinhas de Dragon Ball pra fazer. E o que me irrita no Dragon Ball Super é que o traço ficou muito mais infantil. Foi uma escolha da turma de engarinhar um outro público. Só que você tira a seriedade do Dragon Ball Z, que é muito sério. Verdade, verdade. Verdade. É muito verdade. Ah, caralho. Então, onde que eu fiz? É muito duplo. Gosto bastante. Muita gente que viu Dragon Ball Super esqueceu do Z. Pelo Super. Esqueceu ou não lembra do Z. É, então. Vai. Conclui. Deixa ele concluir esse pensamento, por favor. Esqueceu ou não lembra. O Z, ele tem uma carga de seriedade muito maior. Ele tem comédia? Ele tem comédia. Porque aí existe uma diferença. O Z tem comédia. O Super é comédia. Algumas partezinhas do Super são legais, porque remete a uma seriedade maior. O instinto superior, aquele negócio e tal. O Zamasu. Isso. Mas é muita galhofa e vem embalado com o tracinho. E aqui a gente tem um comparativo do Goku. Ele que é muito... Sério. O Goku sério. Eu tentei pegar fotos parecidas, em enquadramentos parecidos, de situações que dá pra você comparar. Aqui a gente tem a bolinha, o Goku de plástico, porque agora... Eu nem vou falar... Ele tá mais quadrado. Eu nem vou falar que... Inclusive é um bom ele mostrar isso aqui, né? Que é o... Que tava rolando toda uma discussão, não sei se vocês viram no Twitter, né? Do pessoal falando da remasterização das coisas do Sailor Moon e tal. E como tinha tirado o rosa. Enfim, que o rosa na verdade não era pra ser rosa. Porque na verdade foi com a má conservação que deixou o rosa. O que pra mim, a parte legal dessa discussão, é que criou uma... Meio que uma estética foi criada em cima disso. Sim. E tipo, por um erro, se criou uma estética por cima, né? Então, essas coisas... É materialidade, né? Aham. Isso aconteceu com diversas armas. É o que a gente tem acesso é o rosa. E meio que tá acontecendo no Dragon Ball. Também tem essa questão, né? No Dragon Ball. De questão de correção de cor também. E... Se você for pra querer comparar a versão do Super, mesmo sendo muito mais feia, de um ponto de vista, sei lá... Sei lá, qualquer... A iluminação tá melhor. Fazem mais sentido. As sombras fazem sentido. Quase não tem sombra no outro. Só que ele não é tão... Aí tem que meter uma aspas gigante, né? Tão detalhado, né? Mesmo que ele seja, né? Mesmo que ele seja bastante. É que tem o saborzinho do filme. Não é o outro digital. Sim. Então... Assim... É uma bobagem, tá ligado? O método de se fazer diferente. As cores que podem ser alcançadas por um, não podem ser alcançadas por outro. Enfim, tem toda uma... Uma questão tecnológica, né? Não é tipo, ah, o traço. É porque traço, enfim, né? Eu não vou entrar nessa guerra. Mais uma guerra, né? A guerra da palavra traço, eu não vou entrar nessa. Não. É traço. Eu também não vou entrar no assunto de quantos caracterizados diferentes tiveram o Dragon Ball Z. Esse aqui é só um deles. São cinco caras diferentes que tiveram. Com traço bem diferente um do outro. É só ver o Vegeta. Sim. O Vegeta talvez seja o melhor exemplo. Então, não vou. Caralho, na Saga do Céu, o Vegeta tá muito grande, amarelo. Ele tem uns quatro ombros. No Dragon Ball Super, os personagens ficam brilhando aqui de plástico. Ué, mas se bater luz na sua cara, você brilha ali, ó. Ali, ó, na forma do Dragon Ball Z, é praticamente a mesma... Muito bom. Ele fala exatamente da única coisa que você bate o olho e tá melhor que a iluminação. E aí é de plástico, porque ele fica mais claro. Porque quando bate a luz em você, enfim, né? E você sente a seriedade no traço e você vê nitidamente o tracinho fino e a diferença. E também tem outro detalhe, a musculatura. Exatamente. A musculatura, sabe, que eu reparo pouco, né? A musculatura do Dragon Ball Z é muito mais evidenciada do que essa daqui. Muito mais. Tanto é que nessa imagem, você vê o supino inclinado do Goku saindo pra fora, né, Mo? E nessa outra aí de cima, podre. Então, você percebe também que a musculatura no Dragon Ball Super, ela também foi reduzida um pouco. Que é uma das coisas legais de Dragon Ball. Agora, a gente não tem só o Goku, né? A gente trouxe o Vegeta. Aqui é triste, né? Aqui tem o Vegeta. É feio, né, galera? Olha como é magrinho. É muito magro. É muito feio esse Vegeta Blue aqui. E aqui eu peguei o Vegeta contra o Frieza, na saga do Frieza, né? Que você vê um rosto muito mais sério, né? E o Vegeta na saga do Frieza tinha uma bela orelha, hein? Tinha uma bela orelha. Bela orelha. Exatamente. Igual o Riei. E Saito, sua orelha. Pra quem lembrar do nosso live action de Samurai X. E aqui, Gabriel, na terceira foto, eu vou deixar pra você. Traz, traz. Caraca, malandro. É que aqui, nessa daí de baixo, ele tá naquela forma... Daí Dancai. É na evolução pra lutar contra o céu. Meu, mas também tá... Amorosa, pelo amor de Deus. O pescoço... Ele tá na versão Super Saiyan 2 zoada, né? Sim. Sim. E, pô, esse aqui é o começo do Super quando tava tudo cagado no Play também, enfim. Eles não tão nem no mesmo enquadramento, mas eu não vou entrar nessa discussão. Nesse Vegeta tá do tamanho do Vegeta dos de cima. É o pescoço dele. O Vegeta parece todo esticado. Oi? O Vegeta do Z parece esticado também. É porque é a versão bombada. É, ele fica bombadão. É aquela versão que ele... Ele sai do templo achando que fica bombadão que... Vai ser o que vai resolver. O Trunks acha que ficar bombadão vai resolver. Aí ele fala, não, eu também consigo fazer, mas essa versão não dá certo. Sim. Mas realmente, isso daí eu já tinha percebido no Dragon Ball Super como eles ficaram mais magrinhos. Então repara, uma outra similaridade em relação ao tracinho. Os personagens, eles ficam mais magros. Tanto em Cavaleiros, pegando Ômega. Sim. Quanto em Dragon Ball Super, a musculatura, ela é menos valorizada. Os personagens ficam mais magros, porque é mais fácil você copiar o escopo do personagem magro do que um personagem bolado, porque não são todos que são bolados. São magro e bolado. Se você pegar, por exemplo, no Dragon Ball Z, todos ali na Saga do Céu, por exemplo, todos são bolados. Você tem o Yantia, o Tenshinhan bolado, o Piccolo bolado, o Goku bolado, o Vegeta bolado, o Trunks, quando vira Super Saiyajin. E agora, nesse daí, você já vê uma mudança de estrutura. Quase todos ali, mas parecidos para a menor. Eu acho que... Mais parecidos para a menor. Para onde foram os bolados, exatamente, né? O Marontu... Para onde foram os bolados. É, parece que a geração dele fumou todos os bolados, né? Eu também. Infelizmente. Só sobraram os magros, né? Acho que isso daí deve facilitar a animação. O Yantia trouxe a verdade aqui, hein? O erro foi quando o Eduardo do Crepúsculo virou o Galã, exatamente. Verdade, verdade. O Arnold Schwarzenegg colocaram... Porra. Nunca antes um magro foi o Galã em Hollywood. Nunca antes. O DiCaprio sempre teve 90 de braço. Lá no Titanic? Você pensa que era o Titanic, mas na verdade era o braço dele, tá? Eles navegaram o braço do DiCaprio. Tombou o Titanic porque ele derrubou um peso, né? A proa. Exatamente. Porque ele estava malhando, não teve cuidado. Aham. É, foi isso aí que falou. Deus abençoe o Robert Pattinson. Inmação, enfim. É mais preguiça, né? De desenhar. Você tem que desenhar o músculo. Exatamente. Preguiça é muito foda. Preguiça é muito... Qual o seu argumento? Preguiça. Preguiça me perguntou. Se você fizer... É que se você fizer ele menos bombado, você tem que desenhar menos músculo. O cara que abriu o vídeo falando... Ah, gente... Ah, 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 ah... Estou muito... Estou muito... O prefeito é fit. Ah, 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 ah. Mano. Fazer as curvas, né? Agora na próxima foto a gente tem um Goku... Sério. Esse traço não tá ruim do Goku. Mas tem a bolinha. Tem a bolha. A bolinha me irrita profundamente. E aí você tem um Goku ali lutando contra uma... O que é bolinha, filha de uma linda mãe? Eu realmente não sei. É porque tem esse losango aqui mais claro? Da iluminação? Mas losango não é bolha. Eu sei. Mas aí, Ladino. Porra. Não tem nenhuma outra diferença, pô. É um boladão, é um boladão. É que um tá boladão, um tá boladão. O Dragon Ball Super usa três tomos, enquanto o outro usa dois. É, se você usar muita cor, fica ruim. Uma feição completa. Isso aqui não existe no Dragon Ball Super. Essa cara nunca mais. Essa cara nunca mais. Goku do Velho Testamento. Goku do Velho Testamento. E a gente finaliza Dragon Ball com a comparação do Super Saiyajin 3. E eu nem peguei aquele traço horroroso do começo do Super, tá? Eu peguei um traço... Pegou sim. Pegou sim. Aqui, meu amigo. Inclusive, o peito do Goku tá todo torto. No outro. Mas... Sem querer entrar nesse assunto, da teta do Goku, o Super Saiyajin 3 é feio. Ponto. Pô, ele não tem sobrancelha, tá maluco? Ele é só feio. Não tem outra discussão. Ele é muito feio. Não importa. A concepção dele é feia. Não é? Ok. Ok. Mas você vê a diferença gigantesca. E eu vou ser bem sincero, tá? Não, o Super Saiyajin 3 do Z tá assustador. É bem mais imponente. É bem mais imponente. É bem mais imponente do que o outro. Cara, onde tá a diferença? Olha esse cabelo aqui, guerreiro. Faltando coisa aqui. O que deveria ter cabelo aqui, ó. Ah, achei que eu ia pegar o rapaz aqui entregando muito. Olha aqui essa calvície aqui, ó. Uma calvície involuntária. Porra. Porra, se você ficar mais forte, você fica calvo, né? Tá tomando o suco. É foda, porque hoje tem a porra da discussão de que o anime tá na melhor animação que ele já teve. O que não é verdade. Aí vem esses abençoados e vem também dizer que o antigamente era muito mais bonito do que o de hoje e também não é verdade. Caralho, que inferno. Ainda mais a comparação que essas pragas estão usando, ó. E assim, fora o tracinho, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu prefiro a paleta de cores antiga. Aí nós estamos juntos. É. Mas aí... Eu prefiro. Caralho. Amigo. Eles não estão mais fazendo filme faz 30 anos? Mas é a paleta de cores só, guerreiro. Não é tecnologia, não. É só a paleta de cores. Beleza. Se eu pegar o... O que falta é o japonês pra pegar todos os animes antigos, pegar o conta-gotos e ficar salvando paleta por paleta no Excel. Exatamente. Exatamente. Mas eles não fazem isso. Sabe por quê, guerreiro? Preguiça. Exatamente. Igual que você é. Porque fica muito... Parece... É um tracinho de Corel Draw. Parece que... Sabe quando você seleciona no Paint com aquele baldinho e você clica assim, ó? E pinta tudo? Parece. Isso me dá essa sensação de colorização... É que você é burro. Preguiçosa. Verdade. 2024 é muito forte, tá? Pelo amor de Deus, ele é muito burro! 2024 é muito forte. Podre. E aqui você tem um Super Saiyan 3, a primeira transformação contra o Majin Buu. Quantos anos atrás, hein? Sabe muito de design. Pô, Corel Draw. Sabe, sabe. Uma pessoa que usa Corel Draw. Não adianta. Não fala isso que tem uma pessoa na chamada que trabalha com o Majin Buu. Desistiu de não chamar nunca mais ninguém de burro? Não, mas tem pessoas que podem, né? Tipo, Linhagem Geek pode, pô. Merecia coisa muito pior, inclusive, Bruno. Super. Mas muito. Mas muito superior. Porque eu sou hipócrita e eu escolho quem eu chamo de burro ou não. A Linhagem Geek tá liberada. Vamos entrar agora em Samurai X, que lançou recentemente o remake, né? É o reboot do anime. E também, claramente, aqui já entra o rosto oval. Exatamente. Fica mais arredondado. É, que também... Mas... 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 Mas você... Você usou o meu tamo. Eu queria dizer que faltam... Quatro minutos. Ele trouxe quatro exemplos, mas você só mostrou dois, né? É, exatamente. Ele deve ir pro terceiro. Mas... Gigante. Vamos ver. A gente encontra em outros. É, porque quando você arredonda o traço, ele fica mais infantil. Fica mais infantil. Verdade. Quando você arredonda, você vai tirando a complexidade do traço. Você vai arredondando tudo, fica tudo mais infantil e fica tudo mais genérico. Todos esses traços... Não, não, não. Essa imagem do meio é muito triste. Assim, se não tivesse ficado da cara, eu nunca saberia quem era. Não, não. Um mistério. Pô, mano. Eu consigo... Guerreiro, eu consigo fazer essa cara ficar com esse aspecto, só mudando o enquadramento. Igual o que tá aqui, filha de... Pô, você julga que essa cena de noite aqui, essa cena de dia não é a mesma cena? Acredita? Não, acredito. Porra. O Dragoball não chega assim, mas o Cavaleiros chega. Ele arredonda o rosto, arredonda o traço e fica tudo genérico. Parece um preset. Outra assim... Parece. Pra tomar dentro do olho do seu cu, verdola. Porra. Fica genérico, parece um preset. Não falou porra nenhuma. Caralho, que porra que parece um preset. Preset do que, satanás? Do que, me dá uma unidade de exemplo, cara. Ele não consegue dar uma unidade de exemplo, esse cara. Porra. Eu gosto de anime, vou botar a camiseta mais horrível do mundo pra comprovar. Porra. Sim, ele é um preset. E me irrita porque parece ser tudo... É uma forma. Parece tudo ser preset, né? Nossa, preset e forma. Quando é um preset. É, né? Ele aprendeu a palavra preset. E o Samurai X... Meu Deus, acabaram com o Samurai X. A gente fez a resenha do primeiro episódio do remake... É igual. E até desestimos de fazer o resto porque... Destruíram o Samurai X. Verdade. Pô, se for fazer um remake, reboot, você faz igual. Você faz... É, a gente chegou aí, né? Ele falou com todas as palavras. Caralho, ele falou... O remake, o reboot, faz igual. Eu acho que tem que fazer um remake de todos os filmes e você traz o mesmo elenco, cara. Você tem que fazer igual. Pelo amor de Deus, é muito burro! É muito burro! É burro! Eu acho que tem que fazer um filme 40 anos depois que o meu elenco mais velho. Eu tô falando igual. Burro! Ia ser muito foda. Burro! Mas melhor. Mas aí, todos os animadores de volta. Poder. Inclusive, eles morreram. Principalmente eles morreram. Aqueles que eram bons. Foda. Que isso. Você tem que melhorar, porque já é maravilhoso o Samurai X, o anime. E outro, que muita gente não lembra... Mas passou pelo processo do tracinho... E eu não, não me deixou escapar, porque eu lembro... Quando o Yu Hakusho lançou os Ovas em 2018... Fraquinho os Ovas, bem fraquinho... Mas eu não pude deixar de reparar que o traço tava ridículo. E também tem o rosto ovalado. É o rosto ovalado. Ah, não. O que é isso? Calma aí. Não. Aí eu fui... Aí eu vou enlouquecer, velho. Não tem como. Não tem como. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O que você tá vendo aqui? Não tem como. Adoro ver anime em 480p. Não é latido, pô. É o formato do rosto igual. Foi o mais igual de todos. Ele tem o mesmo queixinho, pô. Que isso, cara? Da mesma forma. É o rosto oval. É o rosto oval. É... Parece... Parece mais... O Yusuke parece mais novo. É mais magro. Tem mais cara de idiota. É o tracinho podre. E o rakushou também. Pra quem não se lembra. Entrou nisso aí em 2018. E eu fiz a comparação aqui do Yusuke, né? Contra o Suzaku. Contra o Suzaku e o Yusuke de 2018. Mas a segunda foto é a que me irritou mais. Me irrita lá. Quer dizer, se irrita. É só a cara desse... Ah, como é, cara? Porra, a cara do Yusuke, não, né? Tá muito mais feio. No original... Por que que eu... O que, tipo, o rosto dele? Mas, que latino? Olha a posição de um de outro, latino. Pelo amor de Deus, cara. E esse rosto que ele tá mostrando nem é igual o rosto que ele mostrou antes. E é de um outro artista. E é de outro... Tem outro design, claramente. Do início da história. Caralho! Esse Yusuke... Cara, esse nem parece o Yusuke, velho. Não parece o Yusuke, cara. E é o seguinte. Se você tirar o cabelo... E você pegar o Goku e tirar o cabelo dele e botar outro, guerreiro. E é outro boneco. Você acredita que o cabelo é parte do design? Caralho! Pô, se tirar o cabelo, as roupas... O olho e a boca... Não é que conhece mais. Não parece o Yusuke, cara. E é o seguinte. Se você tirar o cabelo... Porque os olhos no anime, eles são praticamente a marca registrada, né? Dos animes. Então, eles têm os detalhes. Verdade, verdade, verdade. Mas se você pegar esse Yusuke, tirar o cabelo e colocar o cabelo do Seiya ou colocar o cabelo do Kenshin, é o mesmo personagem. Não? Ele vai manter que é o preset. Não? Caralho! O que a gente tá vendo, viado? Se você falasse o cabelo do Gon, eu vou quebrar esse gato pra você, porque esse... A gente tá buscando mais o Hunter x 2011. Esses caras viram tipo 4 anime na vida? Obviamente, é boomer, né? Porque é uma preguiça gigante da complexidade, porque o traço, ele também é responsável pelo sucesso do anime. Verdade. Ele é muito responsável, porque não tem nenhum anime de sucesso com o traço podre. Que frase foda. Ué, então ele acabou de refutar o... o resto do vídeo, né? Tudo. Verdade. Porque o Dragon Ball Super, ele... Não. Não só isso, mas se o traço de hoje é o tracinho, então o tracinho é bom. Porque você não tem nada que faça o sucesso com o traço podre. Ele acabou de falar... Guerreiro, ele colocou na história um traço podre de um anime que tava dando problema diplomático, que tava passando pirata nos outros países. O merda. O jurno tava passando pirata e tava dando merda. Muito foco. Muito foco. o anime que derrubava as plataformas. Todo semana. No final de semana. Pelo amor de Deus, mano, caralho. Puta que pariu, mano. Não tem. Pelo contrário, os animes que a gente... Mais um gênio que você refuta no fim do vídeo. Não. Você tá confundindo o nosso amigo Marco Abreu. Ele vai... Enquanto ele tá fazendo o vídeo, ele se toca que ele poderia chegar numa outra conclusão. Ele chega na conclusão. Só que ele... Pra não ficar feio pra ele... Ele aprendeu. Beleza, aprendi. Mas, porra, não pode ficar feio pra mim. Ele continua no mesmo ponto que ele tava antes. Entendeu? É diferente. Aqui não. Aqui é só auto-refutando mesmo. A gente fala dos animes novos, você tem o One Punch Man, você tem, na época, claro, né, que é atual ainda, o Attack on Titan, o Jujutsu Kaisen, a primeira temporada, não sei se arrumaram ali o Traço, o Temo Slayer, e eles fizeram sucesso porque a qualidade da animação é absurda e o Traço é incrível. Eu não tenho mais o que dizer, namorado. Onde está o Matheus Murozaki nesse momento? Eu não tenho mais o que dizer. Espero que esteja sendo traçado esse filho da mãe. Então, é importante, eu coloquei aqui esse Yusuke do Ova de 2018 com o Yusuke contra o Toguro, dando uma risadinha. A seriedade do Yusuke pra... Ele ia tirar o cadeado espiritual, faz parte do treinamento, ele ia tirar com esse Yusuke que parece um trouxa do Ova do Tracinho. Então, eu sempre vou falar do Traço. Quando a gente fala de anime e mangá, a gente sempre vai falar do Traço. Muito bem, galera. Vídeo altamente explicativo que faz parte aqui dos nossos vídeos especiais. Nós já estamos em 2024 e eu quero desejar um 2024 repleto de conquistas pra todos vocês. Que Deus possa abençoar todos. E vamos com tudo nesse ano. Beleza? Coloca aí nos comentários se você... Porra, que aquecimento maravilhoso foi o deles, hein? Pra 2024, hein? O que esses homens têm aprontado já em 2024, hein? O que, hein? O ano da burrice, hein? Tem alguma outra comparação de tracinhos bons, antigos e novos? Que é importante também, porque a gente trouxe aqui. Mas eu tenho certeza que vocês são embaçados. Vocês devem já ter notado essa comparação em outros animes. Tenho certeza. Eu não entrei, na verdade. Tenho certeza. Tenho certeza. Vocês não querem que meu Deus se realizem. Vão por mim. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Eu não quero ver comentário. Eu já tô mil horas nessa porra desse vídeo, já.